E olha, recentemente 25 famílias vítimas de alagamentos que estavam em escolas de Teresina foram transferidas para um abrigo provisório. O novo endereço fica na Avenida Centenário e foi alugado pela Prefeitura, passou por uma reforma, mas as famílias que estão vivendo no local reclamam de vários problemas estruturais. A Mônica divide essa sala com outra família. Ao todo, sete pessoas ocupam o espaço na Casa de Acolhimento Provisório Tenente-Coronel Costa Neto. Mônica explica que, além de ser pequeno, o local não tem energia de qualidade. Segundo ela, eles chegam a passar a maior parte da noite no escuro e no calor. Nesse exato momento, nós estamos aqui com a falta de energia já tem vários dias. Aliás, desde o dia que a gente entrou aqui. Quando dá seis horas da tarde que a gente liga as lâmpadas, a energia fica só caindo. Aí a gente vai lá, levanta a chave de novo e a energia é todo tempo desse jeito. E nisso vai um pedaço da noite quase toda. Ao todo, são 25 famílias vítimas das chuvas fortes que tiveram as casas invadidas pelas águas. Essas famílias estavam nas escolas Domingo Afonso, no bairro Mafrense, e na Escola Nova Brasília, que fica no bairro Nova Brasília. Elas foram transferidas devido ao retorno das aulas. As famílias dizem que já reclamaram, mas nada foi feito desde que elas chegaram no novo abrigo, há pouco mais de dez dias. Já chegamos a reclamar aqui com o pessoal, mas aí sempre ele diz, não, vamos trazer os coletor, a pessoa da Equatória está tentando resolver o problema de vocês. Vieram hoje, ajeitaram lá, ficou, foi pior. E aí nós estamos aqui tentando que eles viessem resolver nosso problema. A energia faz ainda mais falta durante a noite. Devido ao calor, fica complicado conseguir dormir, porque as salas são completamente fechadas, sem nenhuma entrada de ar. E para as famílias não ficarem completamente no escuro, é assim, a luz de vela que elas tentam se virar. Os eletrodomésticos, como geladeira, quase não são ligados, por causa da energia, que quando chega, oscila muito. É a energia e o lixão, né? Que nós principalmente precisamos, né? Porque a energia fia aqui toda hora cai. Sabia que eu estava assistindo a televisão quando pensou que não faltou. Além da escuridão, o lixo acumulado no quintal da casa incomoda as famílias, principalmente pelo risco de doenças, que podem ser transmitidas pelos insetos. Nós aqui dentro, que ainda põe o lixo e joga lá fora para poder a coleta passar e levar. Mas aqui mesmo nunca mais vieram limpar, não. A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a SEMCASP, informou que a Casa de Acolhimento Tenente Coronel Costa Neto iniciou o acolhimento das famílias retiradas de áreas de risco há 10 dias. E o prédio já foi reformado e segue passando por readequações. A SEMCASP explica ainda que o problema de quedas de energia elétrica no prédio foi identificado e necessitou realizar a mudança da rede para trifásica, o que já foi resolvido, faltando apenas a conclusão da instalação adequada pela Equatorial Piauí, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica. Quanto ao lixo no quintal do prédio, foi acordado com a SEMDUR o recolhimento diferenciado. Um caminhão irá recolher o lixo diariamente no turno da noite. A produção do Notícia da Manhã solicitou esclarecimentos também por parte da Equatorial Piauí sobre a falta de energia, mas até o momento não obtivemos resposta.